E aí, meu povo, tudo bom? Bom! Olha onde nós estamos. Desde que a gente viu o vídeo do povo americano, usou nesse mercado, a gente se coloca pra conhecer que é um mercado que não tem caixa, não tem atendente, não tem nada. Você escaneia seu código quando você tá passando e ele vai cobrando o que você tá pegando. Automaticamente no aplicativo. Como? A gente vai descobrir junto agora. É um negócio muito tecnológico. Esse aqui, ele fica atrás do One World Trade Center num shopping que é chique. BR, olha o shopping. Gente, o shopping é a coisa mais linda. Esqueci o nome, mas a gente vai escrever aí. E aqui tá o Amazon Go. Esse aqui, pelo jeito, ele é bem pequenininho. Vamos ver como ele é. Já tô com meu código aqui. E aí, vai passar. Eu vou entrar, ainda precisa passar de novo. Ok. A gente só tá com um. Ó. Ó. Iiii. Erro no mapa do estadamento. Só que olha só, tá mais um desses. Tem a portada. Esse é bem pequenininho. Tem alguns outros espalhados aqui por Nova York. Se der certo, coloca o negocinho dele aqui e a porta abre. Vai lá. Vamos lá. Conga. Ó. Ó. A porta abre. Não, acho que entra a família. Viu? 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 Vai vendo. É isso. O que acontece? Vai. Um monte de sensor em cima, tá gente? Ó. Isso é tudo câmera em cima. Tá vendo, Luterte? Dá pra ver? Nossa, fera. Um monte, um monte de câmera. Então, qualquer coisa que eu tire do lugar, ela contabiliza. Como? A gente não sabe. Nós vamos só pegar agora pra ver. Cadê o cartão? Guilherme, não sabemos mexer. Devolve lá e abre a parte do seu cartão. Então, tá parado aqui. Não, o Amazon Go. Esse é o Amazon Go. O aplicativo aqui deu pau, mas o que acontece? Tudo que a gente tira do lugar, ó. Peguei isso aqui. Ele já formou ali na carteira. Aí você pega e passa na porta. É, você pegou, você sai ali fora. Tchau. Tá no seu cartão, vai chegar na sua conta do seu cartão. Ele sabe que pegou. Qualquer coisa que você pegar. Então, aqui. Vou aqui, quero dois ovos. Vamos ver o preço dessa coisa, ó. Cara isso, com dois ovos? Dois, cinquenta? São cozidos? São. Você pega qualquer coisa. Vamos ver. Tem uma coisa interessante que a gente tá pegando. Ó. Frappuccino. Olha o preço das coisas. Isso aqui, que é muito famoso. Eu nunca provei esse negocinho aí. Vamos tentar dois e cinquenta. As peps estão quanto? Tá o preço dos mercados aqui. Não tá mais não. Dois e dezenove. Docter Sertes. E aí, só isso. Olha, Guilherme. Deve ser delícia. Vou mostrar esse açúcar. Mais barato. Aí, desse lado aqui, tem várias coisas, ó. É, gente, se assim, não sei o que rolou. Não vai dar pra mostrar. Mas, é... O que acontece? Quando você tira, ele mostra aqui o que tem no seu carrinho. Mas não tem problema. É só a gente pegar. E sair normalmente. O preço dos Gatorades aqui, padrão, tá? Aumento o valor. É isso aí, ó. Vem alguns remédios. Vem remédios também, ó. Poucos remédios. Uma chimpilha. Uma chimpilha. É. É, o interessante aqui é esse monte de sensor que tem aqui em cima. Que faz aí a prateleira, ele reconhece que você tirou da prateleira e ele reconhece que você devolveu também, tá? Pegar e colocar. Se eu pegar agora, posso... Ó, se ela... Peguei a água. A gente passa pela porta. É estranho. A gente vai estar roubando negócio. Mas não, ele vai ser cobrado no cartão. Porque na hora que a gente entrou, aquele QR Code liga nós dois aqui. Aham. Ó, o cartão. E o interessante é que pode ter várias pessoas. Tem outras pessoas andando aqui na loja. E não faz confusão. Põe bem direitinho aí pra contabilizar. Devolvido. Mostra, eu tô até filmando aqui, ó. Devolvemos, senhora Amazon. Comidas congeladas. Tem tudo. Pega a bebida aqui. Bebida. O quanto que você quiser. Pega ali na máquina. Coloca o quanto que você quiser. É, ó. Da hora. Vamos ver se tem algum chiclete pra mim. Vamos ver aqui. Bem mais barato que nos outros locais, viu? Chiclete? Tava 5,99. Ó. Só que eu não pensava o que eu queria. Eu queria o de frutti frutti. Um monte de balinha. Essa bala aqui é muito boa também. E essa aqui, ó. A gente comeu ontem. É. E essa aqui. Essa aqui é animal, essa balinha. Ó. Gente, que é muita coisa. Eu vou dizer, o preço tá igual, tá? Dos outros locais. Gente, eu senti uma dor de barriga. E? Payday. É isso? Cara, não precisa falar que o preço tá até mais em conta aqui. Algumas coisas mesmo. Eu vou pegar um desse, hein? Eu quero ver se vai conseguir sair. É isso? Eu quero ver. Ó. Doritos. Será que a humilhação vem? E a maquininha vai começar. Pã! Pã! Aí vem Jack Bezos aqui falar com a gente. É, piota. Ó, frio. Ó, você tá aqui, quer comer um salamito. Vamos devolverem, para não sobrarem. Não vamos tocar. Nossa, olha aqui o tanto de comida. Que fera. Nossa, é pesado isso aqui. Rufi, eu não tiro, pelo amor de Deus. Devolvendo, hein? Ah, maquininha, devolvi. Ó. Olha aí o sushi aí, do negócio. Aqui, é porque a gente ainda tá muito acanhado. Eu vi o povo entra, pega e sai. É. Entra, pega e sai. Porque o sistema é muito rápido. Então, assim, não tem essa questão de achar que pegou errado. Ó, só peguei esse, hein? Só peguei. Olha, abriu a porta lá, meu Deus. E agora? Só peguei perto. Eu tenho medo, a porta abriu aqui. E não apitou, olha. É, tem mais umas coisinhas aqui. Quer pegar uma coisinha pra beber? Será? Tem medo. Marina pegou uma água. O Guilherme, ele é tão medroso que ele não quer pegar nada. Ele quer que eu devolva, achando que a gente vai apitar ali na porta. Vamos lá ver agora. E aí, tem que eu sair. Vai, vamos ver. Eu digo que vai fazer uma gritaria, maquininha aí. Olha lá. Sim, sim. 3, 2, 1, eita. Fechou pra mim. Abriu pra mim. E eu tô morrendo de medo. E ele tá filmando o Guilherme? Na hora que fechou pra ele, fechando. Eu falei, pronto, agora vem. Rapaz, ele finalizou. Agora vai cobrar. Gente, é isso. Que loucura. Filma. A gente passou da porta. Saímos do meu pé aqui. Saímos. Estamos com as comprinhas. Não, eu nem peguei a sacola. Olha, tem que pagar. Não, então não precisa pegar não. Eu tô doida pra provar esse negócio. Primeiro eu vou beber uma água. Ó, vamos beber uma água em frente ao mercado. Água que eu paguei. É isso. É boa, né? O Guilherme botou meu cartão. Foi malandro. É, não sei o que rolou aqui, mas tudo bem. Vamos provar o peito aí? Vamos lá. Claro. Aproveita já. Fala provando comidas aqui. Comendo comidas no mercado da Amazon. Salgado. Não é bom? Nossa, tem bastante sal. É gostoso. Gostoso. Achei que era outra coisa, mas é gostoso. É isso? A gente tá aí. Achei muito de tecnologia. Muita inovação. Acho que não é pra qualquer um. Como vocês podem ver, pro Guilherme não é. Ele ficou intimidado. Pensou, vou ser preso por fultos aqui nos Estados Unidos. Vou pegar meu saporte, vou ter que ser deportado e tudo mais. O bom é que não foi meu cartão. Não sei quanto eles cobraram por isso aqui. Vocês assistirem esse vídeo, a gente escreve quanto é que cobraram. É isso aí. Se foi tudo certo. Não, mas tava certinho conforme o preço ali. É o que a gente acha, né? É. É isso. É isso, meu povo. Muito obrigada. Clica no gostei, comenta se você achou muito tecnológico. Gente, olha o tamanhozinho. Mas o teto é pura tecnologia. Olha lá. Filma lá o teto. É, muitas câmeras citas lá, ó. E é isso aí, cara. Tá visto. Vou tirar uma foto aqui pra não fazer a capa. E é no lance. Valeu. Tchau. 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 Tchau.